Olá, eu sou a professora Keila e essa é uma videoaula de mecânica das estruturas. Hoje iremos tratar sobre sistema de forças equivalente, ou sistema equivalente de forças. Então, a primeira coisa que precisamos definir são as forças internas e as forças externas atuando sobre um corpo rígido. Então, vejam. As forças externas representam a ação de outros corpos sobre o corpo rígido em consideração e são inteiramente responsáveis pelo comportamento externo do corpo. E as forças internas são as forças que mantêm juntas as partículas que formam o corpo rígido. Então, um exemplo bem simples aqui. Eu tenho um caminhão e esse caminhão está sendo puxado por um cabo por essas três pessoas, certo? Se eu for determinar quais são as forças que estão atuando neste caminhão, nomeando as forças externas, eu tenho a força peso, que aqui está sendo considerada no centro de massa desse caminhão. Eu tenho ainda a força que essas três pessoas estão atuando, as forças que elas estão fazendo para que esse caminhão se mova. E eu tenho ainda a reação, a reação 1 e a reação 2, que são as reações aqui dos pneus que estão em contato com o chão, certo? Nessa representação aqui de forças, eu não estou levando em consideração as forças que mantêm este caminhão na configuração que ele está. As forças que mantêm as peças ligadas, certo? Isso daí é assunto para uma outra disciplina, em um outro capítulo. Então, como nós iremos tratar apenas sobre as forças externas que atuam neste corpo rígido ou em qualquer outro corpo rígido em questão, nós vamos levar em consideração apenas R1, R2, o W aqui, que representa a força peso, né? Poderia colocar aqui também força P. E a força que está atuando aqui, tá certo? Claro, pessoal, aqui os vetores estão em negritos, né? Se eu fosse escrever, não posso esquecer de colocar aqui a representação vetorial. Então, para descrever o efeito que uma força causa em um corpo rígido, uma outra grandeza nós vamos precisar definir também, que é o momento. O momento de uma força, aqui neste exemplo, em relação a um ponto. Então, o efeito da força sobre um corpo rígido depende do ponto da aplicação. Este conceito já foi visto lá na disciplina de Física 2, com o nome de torque. Nós representamos o torque lá pela letra grega Tau. E eu já falei dessa grandeza para vocês em um outro momento, dizendo que o torque representa o ato ou a ação de girar um corpo. Então, o que nós vamos ter? Deixa eu só colocar aqui o torque, também é uma grandeza vetorial. Aqui, para a disciplina de mecânica das estruturas, nós temos um momento. Então, se essa força é aplicada neste ponto A, que está a uma distância R do ponto O, que é o ponto em questão, eu sei que essa força, ela tende a fazer esse meu corpo agirar, ok? Então, a posição de A pode ser convenientemente definida pelo vetor que liga o ponto de referência fixo O com A. Esse vetor é conhecido como o vetor posição de A. Então, aqui eu estou representando ele como o vetor R, que é o vetor posição de A. Esse momento, representado também por esse vetor, ele vai ser o produto vetorial dessa força, que está sendo aplicada no ponto A, pela distância. Então, vai ser R vetorial F. Lembrando que aqui eu tenho uma multiplicação de dois vetores, o vetor posição e o vetor força, dando como resultado um outro vetor. Então, por isso que aqui nós representamos por um produto vetorial, está certo? E esse produto aqui, que me gera o momento, eu também posso determinar a intensidade dele fazendo essa multiplicação. Módulo de R, módulo dessa distância, vezes o módulo da força, vezes o seno do ângulo θ, que é o ângulo que essa força faz com essa linha de ação aqui do vetor R. Então, aqui está o ângulo θ. O módulo determinamos assim. Ou, uma vez que nós temos que o seno de θ, o módulo varia de zero a um, os valores em módulo, nós sabemos que o seno é menos um até um, mas, interessados no módulo apenas zero e um, eu tenho que esse momento tem um valor máximo quando o seno de θ é igual a um. E isso ocorre quando o θ é igual a 90. Seno de 90 é igual a um. Por esse motivo, eu tenho um valor máximo desse momento quando eu vou multiplicar a força pela distância d. Que distância d é essa? Vejam aqui na figura. Tenho o ponto A e aqui eu tenho a linha de ação que essa força é aplicada. O ângulo θ está aqui, certo? Que é o ângulo que esse meu vetor faz com a linha de ação do vetor posição. Agora, se eu pego essa distância aqui, eu tenho que o ângulo entre essa distância e a linha de ação é 90 graus, certo? Então, se eu multiplico a força por essa distância aqui, que representa um ângulo de 90 graus com essa linha de ação, eu encontro o módulo desse momento, certo? Então, o módulo do momento pode ser multiplicado, pode ser encontrado multiplicando R, F, seno de θ, onde aqui eu tenho módulo de R, módulo de F vezes o seno de θ, ou, mais facilmente aqui, identificado com o ângulo de 90, força vezes essa distância aqui, tá? Então, a intensidade do momento mede a tendência de uma força F de fazer o corpo rígido girar em torno de um eixo dirigido ao longo do momento. Então, imaginem que aqui eu tenho um eixo, essa força aqui faz esse corpo rígido girar em torno desse eixo e o momento é justamente o que mede essa tendência, tá? A unidade no sistema internacional, como eu estou multiplicando força por um comprimento, vai ser newton vezes metro. Esse momento, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, e isso depende da orientação dessa minha força. Então, por exemplo, se a minha força está orientada de forma que o momento, ou melhor, este corpo gire no sentido anti-horário, eu tenho que o momento é positivo. Se a força faz esse corpo rígido girar no sentido horário, eu tenho que o momento, ele é negativo, tá? Um macete para lembrar isso é que a gente fala que os relógios são negativos. Relógio sentido anti-horário, perdão, relógio sentido horário, então, o momento é negativo, certo? Como nós estamos tratando de uma grandeza vetorial, o momento é um vetor, eu também posso determinar as componentes retangulares deste momento, tá? Então, vejam, aqui eu representei, eu tenho um ponto A, que nele está sendo aplicada uma força que já foi decomposta em seus vetores, F, X, I, F, Y, J, e F, Z, K. Já foi decomposta, né, em suas componentes vetoriais, I, J e K, tá? Aqui está o ponto O, e a distância do ponto O até o ponto A é o meu vetor R, tá? O vetor momento que é produzido por essa força, então, vai ser o produto vetorial vetorial de R vezes F. R vetorial F. Então, esse R, ele pode ser descrito também em termos das suas componentes retangulares, né? X, I, Y, J e Z, K. O F vai ser F, X, I mais F, Y, J mais F, Z, K. Descrito tanto R quanto F em suas componentes retangulares. Então, se eu faço esse produto vetorial, vou multiplicar, fazer a multiplicação distributiva, né? X, I vezes F, X, I, X, I vezes F, Y, J, X, I vezes F, Z, K, Y, J, F, Vezes F, X, I, e assim sucessivamente. Ou eu posso montar uma matriz para determinar esse produto vetorial, né? E eu encontro que o momento vai ser M, X, I mais M, Y, J mais M, Z, K. Pode ser depois um exercício que vocês podem fazer, né? Montar a matriz e calcular esse produto vetorial para encontrar que as componentes, o módulo do momento em X vai ser Y vezes F, Z. Então, o módulo de Y vezes o módulo de F, Z menos o módulo de Z vezes F, Y. E assim para cada um das componentes do momento. Então, M, Y vai ser Z, F, X, menos X, F, Z e M, Z, X, F, Y, menos Y, F, X. Lembrando que isso daqui sai do produto vetorial, ok? Para quem não lembra, eu posso fazer aqui I, J, K e montar, né? Y, perdão, X, X, Y, Z, F, X, F, Y e F, Z. Monta essa matriz, calcula o determinante dela, nós vamos encontrar que o M, X é esta subtração, MY é esta subtração e M, Z é esta subtração, ok? Então, para ilustrar o cálculo desse momento, eu trouxe aqui um exemplo. O que diz esse exemplo? Uma força vertical de 450 N é aplicada na extremidade de uma alavanca que está ligada a um eixo em O. Determine letra A o momento da força de 450 N em relação ao O e a força, letra B, a força horizontal aplicada em A que gera o mesmo momento em relação ao ponto de origem ali, O. Então, aqui nós temos a alavanca, essa força é aplicada no ponto A, uma força de módulo 450 N, a distância do ponto A até o ponto O, essa distância aqui, ela é de 60 cm, e o ângulo que essa alavanca faz com o eixo horizontal é de 60 graus, certo? Então, eu sei que essa força aplicada nesse sentido gera um momento no sentido horário, né? Então, eu vou colocar aqui momento no ponto O, certo? Então, esse momento aqui, se eu quero calcular o módulo dele, vou colocar aqui o módulo do momento, vai ser igual ao módulo da força, ou melhor, o módulo dessa distância R vezes o módulo da força vezes o seno do ângulo θ, ok? Para ficar mais fácil e a gente introduzir aquele conceito que eu falei do seno seno de 90 igual a 1, para determinar esse valor máximo, eu vou fazer o seguinte, ao invés de utilizar essa distância R do O ao ponto A, eu vou... eu vou usar a distância... essa distância que eu vou chamar de D, como lá nos slides anteriores, porque eu vou usar o valor máximo, porque essa distância D, ela faz um ângulo de 90 graus com essa força, com a linha de aplicação aqui, a linha de ação dessa força. Então, eu vou dizer que o módulo vai ser o módulo da força vezes essa distância, o módulo dessa distância D. Entendido? Porque se eu faço seno de 90 é igual a 1, 1 vezes FD é igual a FD. Então, vamos substituir. Então, esse módulo é 450 N, vezes essa distância. O problema não me trouxe essa distância, mas trouxe o ângulo e trouxe a distância que aqui representa a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, eu vou fazer aqui do ladinho. Como eu tenho o ângulo e a hipotenusa, esse cateto D, ele representa o cateto adjacente. Então, eu vou usar o cosseno do ângulo de 60 é igual ao cateto adjacente, que é D, dividido pela hipotenusa, que é 60 cm. Já vou transformar em metros, 0,6 m. Então, essa distância D vai ser 0,6 vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é 1,5, então, essa distância me dá 0,3 m. Então, eu vou multiplicar 450 vezes 0,3. me fornecendo, assim, um módulo de 135 unidade aqui, newton, vezes metro. Então, essa é a intensidade do momento que essa força aplicada no ponto A gera aqui no ponto O. Certo? Essa daqui seria a letra A. A letra B pede a força horizontal aplicada em A. Então, eu vou agora aplicar uma força horizontal. Já vou desenhá-la aqui. Que gera o mesmo momento em relação a O. Então, eu quero saber que força que eu aplico neste ponto que vai gerar um momento de 135 newton metro. Então, eu vou desenhar essa força aqui. uma força horizontal aqui de intensidade desconhecida, né? Então, eu vou colocar aqui módulo uma intensidade desconhecida que gere aqui um momento de 135 newton metro. então, vamos lá. Agora, eu tenho essa linha de ação da força e a distância de A até o ponto O que é perpendicular a essa minha linha de ação é essa distância aqui. aqui, certo? Então, agora a distância que faz um ângulo de 90 aqui para ter o valor máximo do seno para ter o valor máximo do momento então, é essa essa distância aqui. Lembrando de A até O poderia utilizar outro ângulo mas estamos maximizando, né? Então, aqui no ponto A então, a letra B vai ficar. módulo do momento é igual módulo de R módulo de F vezes o seno do ângulo teta de novo vamos colocar isso daqui para um valor máximo de 1 e usando o ângulo de 90 então eu vou ter 135 newton metros que vai multiplicar essa distância então, agora é D vou ter que calcular, né? Agora, tanto faz eu sei que essa distância aqui é 0,3 essa daqui é 0,6 o ângulo é 60 então, eu posso usar o seno seno de 60 vai ser igual deixa eu só separar aqui vou chamar isso aqui um D' né? para que a gente não confunda um D' sobre a hipotenusa que é 0,6 então, esse D' vai ser 0,6 vezes o seno de 60 que me dá um valor de 52 centímetros então, 0,52 metros ok? então, esse R na verdade é esse D' então, vou colocar aqui D' vezes o módulo de F vezes 1 seno de 90 igual a 1 vezes 1 aqui então, esse D' opa, não é o D' que a gente quer calcular então, o módulo da força vai ser igual D' está multiplicando passa dividindo vou ter 135 dividido por 0,52 isso vai me fornecer um módulo de 259,6 é uma força dada em Newton então, para que essa minha força seja horizontal e produza o mesmo momento aqui no ponto O a mesma intensidade de 135 Newton vezes metros essa força tem que ter um módulo de 259,6 o exemplo que nós estávamos resolvendo trazia apenas uma força aplicada naquele corpo rígido mas muitas vezes nós vamos ter um sistema de forças então aqui nós agora vamos calcular o momento de um binário então aqui por exemplo tem o ponto A e o ponto B desse meu corpo rígido né duas forças F e menos F de intensidade igual linhas de ação paralelas e sentidos opostos formam um binário a soma dos componentes de duas forças em qualquer direção vai ser igual a zero no entanto a soma dos momentos das duas forças em relação ao dado ponto não é as duas forças não irão transpor o corpo sobre o qual atuam mas tenderão a fazê-lo girar a gente pode até fazer um um exemplo aqui se eu aplico uma força nesse sentido e outra nesse sentido o meu lápis ele gira né então a soma dos dois momentos em relação as duas forças em relação a O vai ser o momento em A mais o momento em B né então aqui seria momento gerado ali no ponto O né seria o momento que é gerado pela ali a força aplicada no ponto A e aqui a força aplicada no ponto B em relação a O né então esse momento aqui em A vai ser essa força que atribuímos aqui o valor positivo para ela vezes essa distância R A mais tá fazendo a soma aqui essa distância aqui RB vezes essa força que é negativa lembrando que é o produto vetorial RA vetorial F RB vetorial menos F se eu colocar a força em evidência eu tenho que RA menos RB vetorial F vai ser igual ao momento a esse momento aqui que é aplicado no que é sentido né ali no ponto O claro que eu também posso determinar o módulo né já vamos ver logo em seguida como é que eu calculo este módulo então fazendo esse RA menos o RB né lembrando que RA é o vetor posição que vem desde a origem até o ponto A e o RB é o vetor posição que vem desde a origem até o ponto B ponto A ponto B então se eu tenho aqui a sumitração desses dois vetores RA menos RB me dá esse vetor R que justamente é a distância do ponto B até o ponto A então onde R é o vetor que une os pontos de aplicação das duas forças então concluímos que a soma dos momentos IF e menos F em relação a O é representado pelo vetor vou chamar aqui do momento R vetorial F tá então lembrando que R vai ser o vetor que une esses dois pontos de aplicação também né temos aqui uma um produto vetorial então eu posso escrever o módulo do momento né que aqui vai ser chamado de momento do binário R módulo de R vezes módulo de F vezes o seno do ângulo teta e se eu quero aqui maximizar calcular o valor máximo desse momento seno de teta igual a 1 então eu vou fazer F vezes D e F vezes D D é a distância dessa do ponto da força né até o ponto de aplicação lembrando porque faz é a distância perpendicular a força até o ponto de aplicação ok então F vezes D então nesse último slide nós vimos o momento que é gerado por um binário né uma força duas forças sendo aplicadas em pontos diferentes eu também posso reduzir um sistema de forças a apenas uma força e a um momento de binário então qualquer sistema de forças por mais complexo que ele seja pode ser reduzido a um sistema força binário equivalente atuando em um dado pontual então devemos observar que cada um dos vetores binários m1 m2 e m3 é perpendicular a sua força correspondente mas a força resultante r e o vetor binário resultante aqui foi utilizado um sobrescrito aqui r para indicar que é o resultante não serão em geral não serão em geral perpendiculares entre si então vejam aqui eu tenho um corpo rígido no ponto a1 eu tenho aplicado uma força 1 essa força tem uma distância r1 ao ponto o lembrando que o ponto o é o eixo de rotação outra força aplicada no ponto a2 f2 que tem uma outra distância r2 e assim sucessivamente para a quantidade de forças que eu tenho atuando sobre esse corpo rígido então aqui vou representar a força 1 tem este momento atribuído a força 2 tem este momento atribuído e a força 3 este momento cada um perpendicular entre si mas o momento resultante não necessariamente vai ser perpendicular a força resultante então o que nós podemos fazer reduzir este sistema de forças e momento apenas um momento resultante e uma força resultante por isso que se chama força e um binário então como é que nós vamos fazer a força resultante como nós já estamos vendo vai ser o somatório de forças claro se eu tiver forças com componentes retangulares eu posso fazer a somatória de forças em x somatório de forças em y somatório de forças em z e o momento resultante vai ser também o somatório dos momentos em o então vai ser r vezes f para cada uma dessas forças uma soma simples ok para ilustrar eu trouxe este exemplo aqui então uma viga de 4,8 metros está sujeito a três forças mostradas na figura na verdade tem mais forças são quatro forças reduz o sistema de forças dado a um sistema força binário equivalente em A então aqui no ponto A um sistema força binário equivalente em B e uma força única resultante então vamos lá vou fazer aqui letra A a letra A pede um sistema força binário em um ponto A então só para que a gente ilustre eu tenho que todas as forças elas são verticais então se eu colocar aqui a sua componente retangular eu tenho J essa força é positiva aponta para cima essa força é uma força negativa então vou colocar aqui menos 600 N J a força de 100 N é positiva e a força de 250 N ela é negativa e aqui eu tenho as minhas distâncias em em X todas as minhas distâncias estão em X se eu traçar aqui o meu referencial Y então eu tenho 1,6I aqui 1,6 mais 1,2 vai dar 2,8 e e aqui 2,8 mais 2 4,8J então eu posso dizer que essa força aqui no ponto A tem uma distância de zero essa força aqui vai ter 1,6 metros e aqui neste ponto eu tenho 2,8 metros também e e aqui neste ponto em relação a 4,8 metros e entendido então o que que eu tenho a força resultante vai ser o somatório de forças como todas as minhas forças estão no eixo Y vou fazer aqui essa soma 150 menos 600 mais 100 menos 250 todas essas forças estão em J então a força resultante aqui ela é uma força se eu tenho aqui 150 mais 100 250 menos 250 dá zero menos 600 menos 600 N aqui na direção J certo? então a força resultante é uma força que aponta para baixo então tem uma força resultante aqui de 600 N na direção de Y negativo tá? então calculamos a força resultante vamos calcular o momento resultante em A notem pessoal ou melhor lembre-se que o momento ele é o produto vetorial R por F então aqui eu vou ter essa primeira força de 150 N ela é aplicada sobre o ponto A então a distância R da força até A é igual a zero então essa força ela não produz momento em A agora vamos fazer aqui a segunda força segunda força menos 600 N está a uma distância de 1,6 eu tenho 1,6 I que multiplica menos 600 J mais vou somar eu vou ter 100 que é positivo e uma distância de 2,8 I então trazendo pra cá 2,8 e multiplica 100 J mais minha próxima força é menos 250 N que está a uma distância de 4,8 I então vai ser 4,8 I que multiplica menos 150 J certo? agora eu vou fazer essa multiplicação não posso esquecer pessoal que eu tenho I vezes J isso daqui o produto vetorial de I e J ele me dá o meu vetor na direção K né então quem não lembra I vezes I é 0 J vezes J é 0 Z vezes Z perdão K vezes K dá 0 I vezes J dá K J vezes I menos K e assim sucessivamente então eu tenho vamos lá momento resultante em A eu vou ter menos 960 K mais 280 K menos 1200 K fazendo essa soma momento resultante então ele é o momento no eixo Z e é negativo 1880 unidade Newton vezes metro na direção K se a gente fosse representar esse momento ele estaria entrando aqui na força na folha de papel né e ele é negativo ou seja aqui nesse nesse ponto no ponto A é o meu a minha o meu momento ele tem o sentido horário momento resultante em A certo então essa seria a resposta da nossa letra A a letra B o que que pede um sistema força binário equivalente em B então em B a nossa força resultante continua sendo menos 600 Newton apontando para Y negativo agora agora eu vou fazer meu produto vetorial para encontrar o momento resultante em B então notem pessoal se eu colocar a minha origem aqui no ponto B todos esses meus vetores aqui eles vão ser negativos né porque se o meu referencial é Y positivo para cima X positivo para direita colocando a origem aqui eu vou ter 250 está a uma distância zero 100 Newton está a uma distância de menos 2 metros menos 600 Newton está a uma distância de 3,2 e o 150 Newton está a uma distância de menos 4,8 então é isso que nós vamos representar aqui vou até colocar aqui menos 2 metros e aqui no total vai ser menos 3,6 metros e aqui menos 4,8 metros e certo então vamos lá primeira força não está gerando momento aqui no ponto B vamos para a segunda então eu tenho menos 2 e que multiplica uma força de 100 Newton na direção J mais menos 3,6 e que multiplica essa força aqui também é negativa menos 600 J mais menos 4,8 e que é essa distância total que multiplica a força de 150 150 J então fazendo essas multiplicações o meu vetor ele vai ser menos 200 200 K mais aqui eu vou ter 1920 menos 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 dá mais então esse valor é positivo mais menos com mais dá menos 4,8 vezes 150 dá 720 K então esse momento resultante em B fazendo essa somatória aqui ele é positivo 1000 newton metro na direção K então esse momento em B como ele é positivo ele é sentido anti-horário aqui está momento resultante em B então é como se ele estivesse saindo meu vetor representado saindo da folha de papel e a letra C pede uma única força resultante então a letra C nós já calculamos primeiro de tudo somatório de forças que é igual a menos 600 newton na direção J então é isso lembrando que as nossas aulas elas seguem pelo ambiente virtual e aqui no meu canal vocês têm oportunidade de acompanhar as próximas vídeo-aulas e exercícios relativos a nossa matéria para não perder nenhuma atualização não esqueça de se inscrever neste canal e clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo espero que tenham gostado bons estudos e aí e aí Vamos lá.